Bom, pra quem quer aproveitar esse período pra se atualizar e sem precisar sair de casa, o Senai tá oferecendo cursos à distância, o Túlio Alves tá por dentro do assunto, então vamos conversar com ele pra que você fique ligadinho, né Túlio? É isso, Roger, vamos falar de oportunidade. São mil vagas em diversos cursos aí que o Senai tá oferecendo. São cursos à distância, mas quem vai tirar essas dúvidas pra gente é o Evandro Lima, ele que é gerente do Senai aqui em Araguaína. Bom dia pra você, Evandro, seja bem-vindo ao Bom Dia Tocantins. Como que funciona? Quem pode se inscrever? Quais são os critérios? Bom dia, Túlio. Hoje o Senai faz esse lançamento de mil matrículas. Dessas mil matrículas, 90% delas são todas gratuitas. E as pessoas podem buscar através do SAC digital, que é 984155239, ou também participando da nossa live. Hoje teremos uma live às 19 horas no Senai Tocantins. Pelo YouTube, no Senai Tocantins, às 19 horas, hoje nós temos uma live que vai trazer todos esses esclarecimentos. Hoje nós colocamos cursos de qualificação à disposição. São os cursos de almoxarife, curso de assistente de controle da qualidade, CLP, controladores lógico programável, e o controlador de programador de produção. Esses cursos estão à disposição. As pessoas podem fazer sua inscrição. E hoje pode tirar suas dúvidas também na live que nós vamos ter às 19 horas. Só para a gente adiantar, então, quais são os critérios? Qualquer pessoa pode se inscrever? Como que funciona? Esses cursos estão sendo lançados ao público. Todos têm um direcionamento para a área da indústria. Eles são do segmento de logística e automação industrial. Esses cursos vão estar à disposição. A pessoa tem que ter mais de 16 anos, ter acesso à internet, ter uma escolaridade mínima do ensino médio, cursando o ensino médio, então ele já pode participar dessas matrículas. Essas inscrições já estão abertas a partir de então? Ou será só depois dessa live? Sim. Hoje nós já estamos com elas abertas. Quem quiser já buscar o SENAI, através do SAC digital, como já disse, 984155239, já pode fazer a sua reserva. Hoje o SENAI, nesse cenário que não podemos receber, mas nós temos uma novidade. O curso de CLP, os alunos vão poder acessar o nosso laboratório de forma remota. Você que tem curiosidade disso, se inscreva, participe do curso. Ok. Obrigado pelas suas informações, Evandro. Rogê, a previsão de início dessas aulas é para o dia 8 de julho. Então, o pessoal que está em casa aí, é bom correr para fazer a inscrição. Tá certo. Obrigado, Tatuílio, pelas informações. Fomos atrás. Obrigado.